Perdi a hora Perdi, você levou meu coração e levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no círculo lá pela praia do Leblon Corri atrás, tarde demais, perdi a condição De conversar, te convencer Confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar, te convencer Confessar, quero só você A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui Presos num elevador numa noite sem dormir Zero hora no relógio legal você está aqui E amanhã, pela manhã, a gente pode sair Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Te conversar, te convencer Te confessar, quero só você Eu quero só você Eu quero só você